E... Fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, eu estou aqui com mais um vídeo de Dragon Ball Shinovers E eu vou seguindo aqui a história, infelizmente não conseguimos, ficamos mais sexy quase, mas não conseguimos o Super Saiyajin 2 Vamos enfrentar uma de boa assim mesmo, não tem problema eu acho Porque afinal o que vale é o poder inicial do Saiyajin, nada vale 200 transformações, ou melhor, vale sim 200, mas tipo 1 ou 2 transformações Se o seu poder é muito fraco, tá certo? Então a gente está com alguns itens aqui, deu uma fortalecida, coloquei aqui a Ropita de la Dona Titi, tá certo? E nós vamos partir aqui para ver o que tem aqui, que ocorreu uma distorção na história, vamos lá E agora, nós trouxemos uma notícia sobre a androide threat Bridgetown, só na frente do West City, está, neste momento, está atacando Oh, ah, 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 ah Uh, ah, ah Ah, ah, ah Ah! Isso... Isso é meu... Espere um segundo... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Trunks, sua existência está em descanso agora. O futuro está apenas mudando. O que você quer dizer? Provavelmente os funcionamentos dos dois. Espera. Eles queriam mudar a história? Me encerrar completamente? Supremo Kai do tempo, o que eu devo fazer? Calma. É perigoso para você actuar agora, porque sua existência é efemeral. Portanto, não temos muito tempo. Você poderia parar esses dois? Sim, fire aí. Pode deixar. Guys. Vamos nessa. Quem é você? Ei. Quem é você? Olha, 17. Parece que há outras pessoas que vêm nos seguindo. Outras pessoas. Eu acho que eu vou fazer você desfileir deles. Vocês monstros! Não sem uma luta! Eu vou avenger Gohan! Você não vai fazer nada muito tempo. Todos os meus inimigos vão me atingir. E aí? Tio! Você não vai atingir nada! Tio! 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 Tio. Tio! Tio! Eu errei, ai que beleza, então eu não vou sonrar até 18, hein? Obrigado mulher pra mulher, então. Chega mais. Ah! Superzalem! Você só põe um pra brigar, agora você não vai bater lá não, cara. Agora eu sei. Tô procurando! Tô descendo de mim! Vamos arrancar, hein? Ó o golpe dela grande, Mestre Vedita! Vamos lá. Não me diga, não me diga, não me diga, não me diga, não me diga. Mas você não é diferente do que o Sohan que você fez. Diferente. Eu me sinto tão saudável. Tô. Aperreio. Opa, que isso ai? Osteu ta quase morrendo, cara? Tá lá. E caiu a 18. Agora vamo quebrar o 17. Temos que aproveitar o Final Flash dele é grande e o Mestre é Vedita, filho. Vocês viram que aparece uma sombra atrás e um Z, né? É porque o Medita é o meu atual mestre e esse é o golpe final dele, cara. Então, é tipo assim, muito forte, mano. Muito forte, mesmo. Tá lá, vencemos. Grandes aliens. Tá tudo em ordem, prontos. Parece que o vídeo já está ficando... Algumas, eles realmente conseguem fugir os androides. Eu estou totalmente consciente de nossa capacidade. Eu não posso atender eles como é. Mas eu survived, graças a vocês. Eu tenho que agradecer... Não pode saber de nada ainda, meu querido. Uou, tretas. Ah, eu sabia que você ia aparecer. Que reação mal. Eu acho que você pensou que você realmente ajudou. Não é verdade? Você vê, Trunks. Eu, na verdade, fiz dois mudanços. Meu corpo... Nós... Nós não podemos... Olha lá. Está se tornando transparente. A história não foi corretada. Olha. Eu tenho um riso de você. Mas não há nada que você pode fazer, eu estou com medo. É muito tarde agora. Meio, Tua! A resistência é fútil. Olha, Grandalhão. Calma. A hora que o Super Saiyan 2 estiver aqui, você vai quebrar a sua cara também. O que é que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Aqui. Aqui. Take my hand. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Você não tem uma escolha. Bom. Bom. Diga ao Supremo Kaiotá, Tata. Deixe-me vê-la em breve. Então, agora a gente vai tentar salvar o Trunks, né? Agora o Trunks já voltou para aí, mas pelo jeito os androides não tinham... Overdome... Outro... Céu? Você está na sua forma perfeita? Hum. É engraçado que você deve perguntar. Você pode estar interessado em conhecerem que eu consegui 17 e 18. Número 17 e 18? Mas... Isso é impossível. E também... Como é que você conhece meu nome? Oh, espera. Eu sei. Você foi para o passado. Essa é a única explicação para isso. Como você conhece muito sobre isso. Oh, você trouxe seu pequeno amigo along para o carro. Ele está aqui do passado, também? Eu estou me avisando. Eu estou me avisando. E Alex, eu te extermino. As longas que você exista, a humanidade não tem um futuro. Eu vou te derrotar aqui. Vamos lá, Trunks. Amateur. Isso termina para você aqui, Cell. Morte! Morre, 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 morre! Cara, muito difícil de ver a história para você. Tá, morre, 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 morre! Calma, calma. O Super Saiyan. Eita lá! Bati na feita, filho. Não bate na feita, não. Bate só no corpo. Bate na feita, no oco. O que é isso? O que é? Que massacre que eu levei, bicho. O que é isso, rapaz? E bateu no Drunks também, hein? Tira mais perto. Calma, está quase. The Final Flash! Eita lá! Derrotado! Ei, sai da luta! Quer que eu fechar as coisas para você? É o Drunks maté ele? Bom, agora já foi também, né? Fazer o quê? Você saberá logo, tenha calma. Então eu vou saber, em algum dia? Isso não é criptico. Onde... Onde ele foi? Não podemos contar, Drunks. Senão tudo ficará zoado no tempo. Né? Isso é... É uma sensação estranha. Mas conseguimos! Olha aí! Agora, eu posso finalmente agradecer. Muito obrigada. Ele disse que vem te visitar. Você vai me visitar logo logo. O que significa isso? Exatamente. Não tem jeito. Você tem ideias? Não. Mas não pode ser. Ele não deveria... Ele deveria ser capaz de entrar nesse mundo. De jeito, o cara é demonião. Galera, não comenta nos comentários quem é, tá? Não dá spoiler, que eu quero ver no jogo quem que é. E conseguimos paz para o futuro. Como conquista da Steam. E o Drunks já quer mandar a gente para a próxima parte. Mas calma aí, Trunks. Que por mais que a Zala esteja forte, eu quero tentar ganhar um Super Saiyan 2. Alguma coisa desse Naipa aí. Para ficar uma coisa um pouco mais justa, né? Então é isso, galera. No nosso caminhar aí... Sexymente é para a câmera. Oh, the sexy bomb, my love. Chega. Enfim. Nós vamos correndo, nós vamos correndo, nós vamos correndo, né? Para o próximo episódio. Onde a Zala vai tentar ficar mais forte. Mas antes eu vou falar com o Zico aqui. Isso aí, cara. Eu sou demais. Eu derrotei o céu. Valeu, falou. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo hoje vai ficando por aqui. Tá legal? Eu vou mandando meu muito obrigado a todos vocês. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário. Mas não comenta o nome do cara e não fala quem é, por favor. Tá bom? Eu vou descobrir depois. O meu muitíssimo obrigado. Um grandíssimo abraço. Valeu. Valeu. E até mais um vídeo com mais Dragon Ball Shinovers. Aqui no meu, no seu, no nosso canal. Repetitiz. E vamos treinar com o Kulilin. Não vamos treinar com ele, não. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma despedida básica para vocês aqui. Apesar de eu já ter finalizado, entre aspas, né? Vamos fazer uma despedida básica. onde eu peço para vocês, galera, em especial, que ajudem aqui a nossa toda querida e amada Zalei. Levantem as mãos neste momento. Porque sim, vamos fazer uma Janky Dama de energias positivas. Para que tenhamos a Super Zalei 2, a Super Saiyajin Zalei 2 no próximo episódio. Então, agora sim, devagar, ou melhor, com as duas mãos. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui! E não se esqueça, o seu apoio é o maior combustível para o nosso canal. Então, se você gostou deste vídeo, nos ajude clicando aqui embaixo em gostei. Se você não gostou deste vídeo, clique aqui embaixo, onde mostra a seta neste momento. E se você quiser mais vídeos e saber tudo o que rola aqui no canal, não deixe de clicar em inscrever-se para nos acompanhar. Um grande abraço a todos vocês e até um novo vídeo aqui do canal. Repetentes!